Olá, eu sou o Mr. Marcelo, seu professor musical. Como está? Ok, estamos aqui hoje para falar das 5 propriedades do som. Temos 5 elementos fundamentais do som. Os 5 são... E nós vamos falar sobre a primeira propriedade, que é a altura. Quando falamos sobre a altura e o musical, não falamos sobre o volume. Não é o volume. É como definimos os sons longos e os sons high. Ok? Os sons baixos e os sons high. Nós não movamos o volume. Nós movamos a frequência das notas. Uma nota low, ou melhor, bass. Ou uma nota alta, ou melhor, high-pitched. E isso define as notas posicionadas na escala musical. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Como um... Upstairs. Cada passo é uma nota mais high-pitched. E para o fundo também. Cada passo é uma nota mais low. Na fluta, as notas estão nessa posição. Como... Esta é uma fluta barroca. Depois... A posição é... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. O... A fundo Privado... Rol perception, nosso Stack, take смelando o álbum pro lado. O alto está quieto, ok? Então... A sound é... Pretty much time... Low do... E o alto do Pitch Do. O mesmo volume. Só muda o tamanho. Só muda o tamanho. Ok? E o exercício é jogar. O alto do Pitch Do. E o alto do Pitch Do. Olha, o alto do Pitch Do. Todos os dedos estão em todas as rodas. Depois, sempre close. E o alto do Pitch Do. Só esses dois dedos. E o alto do Pitch Do. E na nossa escala, nós vamos jogar. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, and... To upstairs. Do, Ti, La, Sol, Fa, Mi, V, Do. To downstairs. Look. Do. 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 O 2 DO, o LOW DO, o BEST DO, alternante ao HIGH-PITCHED DO, 5 MINUTES cada exercício, ok? Até lá! Tchau, tchau!